Vamos falar de uma energia mais doce agora, né? E as pombagiras? Você pode falar um pouco das pombagiras? Eu sei que não está no tema, mas... Vai chegar. Como a gente chegou, começou... Como a gente está aqui, ainda tem um pouquinho... Eu falei para você que eram uns 40 minutos, já estamos passando quase uma hora... Deixa eu ver, 46 minutos? Mas... Fátima, tem gente que se aproveita e deixou, mas tem gente também que fala, olha, minha pombagira que está fazendo isso. Olha, gente, tome cuidado também. Cuidado! Ó, a gente tem o Exu e nós temos pombagira. São tronos essenciais na nossa vida. Exu, ele é o trono da vitalidade, da força, da garra, da coragem. Então, você quer fazer algo, ele te dá força para você concretizar. Exu, a gente sempre fala, Exu é força e poder. Só que, para você concretizar algo e ter força para fazer algo, você tem que ter desejo. Eu desejei estar nesta live hoje. Então, o Exu me deu força para que eu ficasse acordada, para uma série de coisas. Para que eu arrumasse aqui a janta e deixasse tudo em ordem. Então, são tronos que estão sempre trabalhando em conjunto. E a gente não pode achar, que muita gente acha que Exu e Pombagira, quando a gente fala trabalham juntos, ah, eles fazem sexo. Ficam fazendo sexo dia e noite, né? No astral, não fica. A Pombagira, ela é este desejo. E aí, as pessoas pegam esta palavra, desejo e estímulo, e jogam 100% no sexual. E não é assim. Eu preciso ter desejo de ter fé, entender a religião, de acordar, de trabalhar, de prosperar. Tudo isso é desejo. Se eu não tiver desejo, eu entro em depressão. Então, por exemplo, Pombagira é muito usada para quando as pessoas estão com depressão. Ela é desejo sexual? Ela também é desejo sexual. Mas não é somente o desejo sexual. E aí, assim como os médiuns se utilizam de Exu para falar mal e para ter algum comportamento agressivo, às vezes, eles também se usam da Pombagira para dizer que a culpa é da Pombagira. Então, eu, uma mulher, saio e vou para uma balada, beijo cinco numa noite, porque eu quero fazer. Quando eu dou conta, me dou conta disso, eu falo, nossa, era a Pombagira que estava aqui em mim. Não fui eu. E, ó, tem muita gente. Tem muita gente que fala isso. Tem gente que fala que não consegue um relacionamento porque a Pombagira é isso, a Pombagira é aquilo. E não é assim, gente. Sinto informar. Não é assim. Pé no chão. Vamos entrar em contato com a nossa sombra? Se eu saí, beijei cinco numa noite, foi porque eu quis. Se eu transei com um monte de gente, foi porque eu quis. E daí? Tá? E daí? Não preciso dizer que eu estou possuída por uma Pombagira. E a Pombagira, ela é muito isso. Eu estou com vontade de fazer, eu vou e faço. É uma mulher à frente do seu tempo, era uma mulher livre, que fazia o que queria, que tinha essa força, e sempre com muita beleza, porque ela é a beleza, ela é o feminino, ela é a sensualidade, ela é tudo isso. E aí, sim, ela começa a ser muito mal interpretada. A Pombagira, ela é a imagem da mulher moderna, que vai, que sai, que trabalha, que compra as suas coisas e que pode, sim, escolher o homem, escolher com quem se deitar, com quanto se deitar, e assumir isso. A gente tem que assumir isso. A Pombagira assume. Então, a gente também precisa assumir. Agora, dizer que eu vou estar assim, 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 por causa da Pombagira, que está aqui do meu lado, isso não rola, não. Trair meu marido era Pombagira. Não era eu ali, né? Era Pombagira. Não é, gente. Isso é coisa de médium despreparado.